oi de ver Mertão fazendo um golpe aí mano tu quer entrar a e o quê eu fazendo um golpe tu quer entrar é o homem tem que você me arrumar uma pistola não ela vai arrumar tudo calma aí então Ô, passa a visão pra você, mano Ó, nós tá fazendo um golpe aí Pra nós assaltar Mano, a moto vai explodir, velho Vem cá, vem cá Ó, nós tá fazendo um golpe aí, tá ligado? Pra nós assaltar o banco, mano Nós tá juntando a rapaziada aí É Vai dar papo Ó, vai dar um papo aí De uns 2 milhão pra cada um, hein, mano Agora, ó, fica ligado Ela tá subindo aí, parece? Ó, fica ligado Não conta pra ninguém não, hein Senão os caras vão passar você Não vou contar não Te dou minha palavra Se eu contar, pode me matar Já é, já é Ah, e tipo, é... Eu os peguei agora Eu não sei muito dessas coisas assim E tipo... É... Eu não sou bom de volante Eu não sou bom de nada Não, eu vou dar um trabalho fácil pra você, mano Ó, agora é o seguinte Vai ser Nós vai roubar o banco Vai dar papo de uns 3 milhão pra cada um, tá ligado? Sim É o seguinte Nós vai dar a arma pra todo mundo Vai recrutar aí Agora nós quer Uma rapaziada fiel, tá ligado? Sim Sim, é claro Rapaziada tem que dar vida pelo chefe lá, mano Porque os caras lá é embaçado Tá ligado, né? Você é de alguma favela? Alguma fação? Ah, não posso passar essa informação pra você Peraí, então Ô, calma aí, rapidão Já volto Rapaziada O carinho vai cair Ó, é o seguinte Agora A gente A gente tá juntando uma grana aí Pra comprar os equipamentos, tá ligado? Sim Tipo Nós vai Ela tá subindo aqui, mano O cara tá subindo aí Mano, o problema é o seguinte Você acha que Tipo É 43 caras Alguma coisa Ó, vou chegar Peraí, eu vou chegar aí Calma aí Nós tá juntando o dinheiro Pra fazer Comprar as armas Comprar os carros Fazer tudo, tá ligado? Pra fazer tudo certinho, mano Agora é o seguinte Nós tá juntando aí Rapaziada Tá pegando o número certinho E Tomo cobrando 40 mil, tá ligado? De cada um Sim Agora Tipo assim É um investimento, mano Você vai investir 40 E vai ter o retorno aí De 3 milhão, velho Ah, mano Mas Quantas pessoas aí Mais ou menos Você acha? Que nós vai juntar? É Ah, não sei Cada cá vai ter um Tipo Eu tenho O meu mandado é juntar Dez pessoas, tá ligado? Só tá faltando Mais dois Quantas pessoas aí Que tá recrutando aí As pessoas Eu não sei Eu acho que Não sei quantas pessoas É tanto Só sei que eu tenho Que recrutar dez O cara me passou O previsão lá Já recrutei oito aí Tá faltando mais dois Sim, sim, sim Mas Você tem Essas coisas assim Você tem que tomar cuidado, né? Tipo Na parte Quando ficar contando Aí pra qualquer homem Tô ligado, né? Mas você já sabe, né? Se tu contar alguma coisa aí, ó Já era, mané É Eu posso pegar seu número Daí depois Se eu conseguir Eu te falo? Não É tipo assim Se tu não for, mano Eu já vou recrutar Outro cara lá, mano Beleza E aí? Vai aí ou não? Tu me par... Ó, tu não tá confiando não Tu tá pensando Que eu vou roubar teu dinheiro, né? Não, não, não Não é isso não Aqui eu tenho Uns compromissos aí E tudo mais Ah Tu não vai estar disponível No horário, né? Não Não vou não Ah, mano Aí Já era Vai perder três milhão, hein? Eu posso Até ir Mas Eu não sei se eu vou Caramba Que isso, cara É Eu posso até Tipo O dinheiro E tudo mais Posso tentar ir Não sei se vai Devorar Então pronto Tu me passa o dinheiro Coloca tu na lista aqui Se tu não for, mano Eu faço o seguinte Eu deixo tu com a arma Você consegue entrar Que hora aí Consegue entrar Umas oito horas E dez horas Acho que sim Acho que sim Ó, é o seguinte Nós vai começar o planejamento Umas dez horas ali Tá ligado? Tipo Quando for dez horas Já te passa a arma Aí se tu não conseguir Entrar no plano Nós vai com mais menos um Tá ligado? Sim, sim Claro Aí pronto Se você não tiver Na hora do plano lá Os caras não vai dar Os três mil não Pra tu, não Não, não, não Porque você usou Dinheiro, não Porque você usou Dinheiro, não Ah, tô ligado Pode ser? Pode ser Pode ser, então E E Calma aí, rapidão Vou te dar É quarenta mil? Quarenta mil Quarenta mil É Qual que é o seu Passaporte? Passaporte é Trinta e sete Cinco onze Trinta e sete Mentira que o cara Caiu nessa Mal, mal, hein? Beleza Mal, mal Olha, rapaziada Mentira, mano Chegou mesmo? Ó, então é o seguinte Vou pegar teu número aqui Calma aí Ó, rapaziada Conseguimos Quarenta mil aqui Já Peguimos o beijo Vamos tentar pegar mais, mané Nossa Acho que eu passei por cima Da Rua Lombada Aqui, velho E aí? Foi o que aconteceu Com o Caio ali, mano? Também não sabia Eu acabei de chegar daqui Porque lembro eu saber Onde eu consegui Dinheiro 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 Da pescaria Dá bastante Isso aqui É coisa perigosa Tem ali, ó Onde eu marquei Perigosa? Gostei desse perigosa aí Ó Tu quer ganhar dinheiro mesmo? Quero muito dinheiro Mas eu não tenho dinheiro Não Ah, então Tu não tem como Ganhar dinheiro não, mano Eu acabei de chegar Na cidade Ó, é o seguinte Nós estamos fazendo Um plano aí Hoje Ó Você é de confiança? Se eu tenho confiança Se eu tenho confiança Eu vou dar uma confiança Ó Vou falar o seguinte Eu vou passar um papo Pra tu Se tu falar pra alguém Tu morre Já é? Tá bom, tá bom Eu não falar Eu não falar Boa Eu não conhecer ninguém Ó Nós estamos fazendo Um plano na cidade Hoje Pra roubar um banco Tá ligado? Meia noite Eita Muito dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro, mano Papo de 3 milhão Pra cada um Tá ligado? Nossa senhora E eu posso participar? Ó Pode Agora é o seguinte Se tu falar pra alguém Tu já era, hein Vermelhinho Não, não falou pra ninguém Não falou pra ninguém Pronto Ó Ó Eu tô com a gangue aí já Rapaziada Tá pesada já, mano Agora é o seguinte O meu chefe Ele me deu a ordem De recrutar Dez caras Tá ligado? Sim, sim Você é muito bom de tiro Eu participo da máfia Tu é bom de tiro? Muito bom de tiro Em qual cidade? Tá vindo outra cidade? Na cidade De Brasil Ah Entendi Ah Então Tu é o cara Que eu tô precisando Mano Eu sou o cara Que tu precisa Então é o seguinte Eu preciso de dinheiro Eu também Pronto Todo mundo Precisa de dinheiro Ó Se dinheiro IP não resolver Porque foi pouco Concorda comigo? Concordo Boa, então Ó É o seguinte Nós tá recrutando Os caras aí Agora, mano Tipo Nós precisa de dinheiro Pra comprar os carros E as armas Você tá ligado Que não é barato, né? É o seguinte O meu chefe Falou recrutar Dez caras E pegar Quarenta mil De cada um Vixe Maria Eu venho Apenas Quinhentos reais Que isso Cara Acabei de chegar Na cidade Como que eu vejo O conteúdo Ó Mas Tu não tem celular não? Não tenho não Eu não sabia Como faz isso Ah Tu gastou dinheiro Quando tu entra na cidade Tu ganha um bônus Do prefeito Você sabe, né? E como que eu faço Para ver isso Vai dinheiro Pra tua conta Tu gastou dinheiro Todo nessa roupa? Então vamos Compar um celular Vem cá Já é? Aí, ó Tá chamando Ó Aí tu Vai lá Quando tu tiver Com o dinheiro já Tu manda Manda mensagem Nesse número aí Que eu passo O pico pra tu Já Ó Fiz a boa, hein? Fiz a boa pra tu, mano Agora é o seguinte Tu tem que pagar Isso aí Antes de cinco horas, mano Porque senão Vai acabar o recrutamento lá E eu tenho que colocar Alguém no seu lugar Já é? Valeu, valeu Vai lá Isso, rapaziada Tô fazendo os caras Trabalharem pra mim, mano É É É É Isso, rapaziada É A Abertura